Fala meus bruxos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem, mano? Alguns dias atrás, a ESG Posture Red resolveu liberar os requisitos do sistema Cyberpunk 2077 pra todo mundo. E vocês entraram em colapso, pelo jeito, né, mano? Muitos de vocês ficaram perguntando se aquele vídeo do Specs sobre Cyberpunk 2077 ainda estava valendo. E calma, realmente está valendo aquele vídeo ainda, tá? Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo. Espera, 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 espera. Se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas e você quer ver minhas recomendações sobre os Specs necessários pra Cyberpunk 2077, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Algumas pessoas tiveram dúvidas sobre os Specs liberados pela sede por Hunter Red. E naquele vídeo lá eu falei alguns Specs um pouco diferentes, mas que tem os mesmos desempenhos desses que eu vou estar citando aqui. Então, basicamente, não importa muito se você vai assistir aquele ou esse, mas eu prefiro que você assista aquele porque aquilo lá é mais conciso, sabe? Tem umas informações mais relevantes. Primeiro, vamos para os requisitos de sistema liberados pela sede por Hunter Red. O sistema operacional é o Windows, tá? O que, tipo, normal. O processador é um Intel Core i5 3570K. Ou um AMD FX 8310. No vídeo anterior eu acho que eu comentei que você ia precisar de um i5 de segunda geração, mas como eu disse naquele mesmo vídeo, i5 de segunda geração, terceira geração, acho que até mesmo na quarta geração não tem muita diferença. Então, tipo, mano, isso daqui tá certeiro, tá? Aquele vídeo ainda vale, o processador que eu recomendo naquele vídeo ainda tá valendo. Por parte da AMD é a mesma coisa. Eu acho que eu recomendei um FX 6300. Aqui estão o FX 83010, mas o FX 8300 e o FX 83010 também não tem muita diferença. A mesma coisa já vale para o FX 6300. Eles têm um desempenho muito parecido. Então, por parte da AMD, processador da AMD, tá tudo ok também. Vai lá naquele vídeo e pode conferir sem problema nenhum. 8 GB de RAM é, tipo, padrão. Não tem nenhum que discutir aqui, tá? Vamos para o próximo. A placa de vídeo tem uma divergência bem pequena, tá? Porque lá naquele vídeo, eu acho que eu tinha comentado uma GTX 960 que eles iam recomendar. Eles acabaram recomendando uma GTX 780 ou uma AMD Radeon RX 470. Mas da mesma forma, o hardware que eu recomendei vai dar na mesma. Eu recomendei uma 1050. 1050 tem um desempenho muito parecido com esses dois hardwares, tá? Então, se você tem uma placa de vídeo GTX 1050, 1650 ou até mesmo uma RX 460, você vai conseguir rodar isso aqui sem problemas, tá? A maior divergência entre o meu vídeo e o que foi liberado pela CD foi o SSD, mano. Tipo, eu não vou recomendar o SSD porque aqui é só uma observação que eles estão comentando também. Eles só estão falando que talvez seja legal você ter um SSD, tá? Não significa que você precisa ter. Mas um SD é legal porque provavelmente o tempo de loading do jogo deve estar bem foda. Deve estar bem demorado. Então, se você tiver condições aí de colocar um SSD, você coloca. Se você não tiver, tipo, não precisa, tá? E, mano, eu queria pedir desculpa pra vocês porque eu esqueci de informar a vocês como que eu faço pra conseguir os specs dos jogos, tá? E eu falei no vídeo que eram informações oficiais, mas não eram bem informações oficiais. Enfim, eu vou explicar aqui pra vocês. A CD Projekt Red, a Ubisoft, enfim, outras empresas, assim, de games, geralmente seguem o padrão de requisitos de sistema. E isso é bastante relacionado com as engines que eles utilizam. E no caso da CD, os requisitos mínimos geralmente são hardwares de entrada. Muitas vezes até mesmo hardwares bem antigos. Seguindo esse padrão, fica fácil entender como que funciona essa parte dos requisitos mínimos e também fica fácil de tentar adivinhar quais são os requisitos mínimos de algum jogo. E era somente essa informação que faltava. Então, sério, me desculpa. Mas aquele vídeo ainda tá valendo. Não se preocupa. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like e me segue lá nas minhas redes sociais. Eu vou adorar bater um papo com vocês. E eu quero gravar um vídeo respondendo os comentários de vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu não vou responder aqui nos comentários. Eu vou tentar responder em outro vídeo. Então, deixa aqui embaixo que eu vou responder pra vocês em vídeo, falando o nome de vocês aqui. E me segue lá nas minhas redes sociais também, porque eu geralmente respondo melhor vocês lá, tá? Tipo, aqui fica mais difícil de ver os comentários de vocês, enfim. Me segue lá no Twitter e Instagram e me manda DM que eu respondo vocês. E é isso. Até uma próxima, meus bruxos.